Boa tarde a todos e a todas. Eu sou Tainara, pedagoga e coordenadora de programas e projetos do IVG. Em nome do Instituto Padre Wilson Gros, damos as boas-vindas e acolhida a mais um evento formativo da rede IVG. Hoje, com a presença dos professores Pierre César Rivotella e Mônica Fantin, junto ao Padre Wilson, dialogando sobre a temática mídia e educação na democratização do acesso e produção de conhecimento e de saberes no contexto atual. Participam dessa live, então, o professor Pierre César Rivotella, professor italiano, doutor, que é considerado hoje um dos pesquisadores europeus que mais tem produzido no campo de educação e comunicação, sobretudo a respeito de mídia e educação. Professor de tecnologias da educação e das aprendizagens da Faculdade de Ciências da Formação da Universidade Católica de Milão, há muitos anos ele vem desenvolvendo suas pesquisas na perspectiva da educação sobre os meios, com os meios e através dos meios, ou seja, a partir da dimensão crítica, instrumental e produtiva da mídia e educação. Suas investigações situam-se num cenário de ação transdisciplinar envolvendo filosofia, pedagogia, sociologia, comunicação e didática. A professora doutora Mônica Fantin é doutora em educação pela Universidade Federal de Santa Catarina, com estágio no exterior, na UCSC Milão, Itália. Realizou pós-doutorado em estética no Departamento de Filosofia da Universidade Católica do Sagrado Coração, em Milão. Professor associado do Centro de Educação da Universidade Federal de Santa Catarina, atua no curso de pedagogia e no programa de pós-graduação em educação, na linha de pesquisa, educação e comunicação. É líder do grupo de pesquisa, núcleo infância, comunicação, cultura e arte e tem experiência na área de educação, com ênfase no campo da infância, cultura lúdica, mídia e educação e formação de professores. E o padre Wilson Gros, padre brusquense, que há mais de 39 anos, vive na periferia da capital catarinense, no Monte Serrar, em Florianópolis, onde vem derrubando muros e construindo pontes, não físicas, mas entre pessoas, entre o centro e a periferia. É mestre em educação pela Universidade Federal de Santa Catarina, pela UFSC, é o presidente do Instituto Padre Wilson Gros, o IVG, Organização da Sociedade Civil da Grande Florianópolis, que trabalha em rede com outras seis organizações e presta assessoria técnica, promovendo a articulação das organizações da sociedade civil, na dimensão social, educacional e financeira, que tem um foco à defesa e garantia dos direitos da população empobrecida. Passa a palavra, então, ao padre Wilson para sua acolhida e abertura deste evento. Boa tarde a todos e a todas que nos acompanham. Queria agradecer profundamente o professor Rivotella, que já conhecemos. Quero agradecer a Mônica Fantin, a Tainara e toda a equipe que está junto com esse caminho das nossas lives educativas e, ao mesmo tempo, também agradecer cada um, cada uma que está nos acompanhando nesta tarde sobre a importância dessa temática. Na verdade, nos últimos tempos nós temos ouvido falar muito sobre as grandes mudanças que a pandemia em curso vai impor ao mundo, não? Sobretudo no seu funcionamento econômico, social e educacional. Como uma pessoa militante, como um padre que trabalha já nesse campo há 40 anos na vida da nossa cidade e represento a organização da sociedade civil em tantos eventos, não? Principalmente na luta pela justiça social, representando sempre os setores mais empobrecidos da grande Florianópolis, não? Temos trabalhado muito em lives, em discussões, em fóruns e tentativas sobre para onde a gente vai nessa perspectiva, não? E eu me obrigaria a dizer de que a gente vai numa linha do verbo esperançar, que é acreditar que a partir daqui as mudanças são necessárias, são fundamentais, são inevitáveis. Não é possível passar por dentro desta pandemia sem assumirmos alguns elementos ou dimensões importantes na relação com o modo de produção, o modo de consumo. Então, nesse sentido, nós lançamos um movimento, ultimamente, que vocês, enquanto educador e educadora, já tiveram na mão, e que a gente batizou como Florescer Comunitário, que é uma nova poética, uma nova evocação, um novo chamado, uma nova forma de pensar e agir para a justiça social, um método a serviço de projetos, cidades, de comunidades, a partir de uma pedagogia que gostaríamos de construir nas escolas, nas universidades, nas instituições, nas empresas, nos setores públicos e nos setores privados, não apenas como um discurso consciente, mas como em defesa da solidariedade, como uma proposta de vivências, de processos, de projetos que permeiam o cotidiano, transformam a sociedade por dentro e forjam nela uma solidariedade estrutural. Temos trabalhado muito essa compreensão de um trabalho sobre solidariedade estrutural, sobre a dimensão equânime em relação aos territórios e à justiça social bem comum. Dentro desses processos de comunicação com as novas tecnologias, aonde se centraliza a nossa conversa nessa tarde, para a formação de crianças, adolescentes e jovens, assim como aqueles e aquelas que a gente colocou nessa dimensão do Florescer Comunitário, que são os jardineiros e as jardineiras da cidade, não os educadores, eles são essenciais a este desafio, na medida em que os aproximam e tecem dimensões colaborativas da aprendizagem. Então, a mediação entre as culturas, os meios, os educandos, a cultura escolar, do centro e a periferia, nos convida a pensar nas tecnologias, sem dúvida, nos espaços, e aqui já tivemos que aprender tanto dentro dessa dimensão. e na formação do educador para trabalhar na perspectiva ecológica da mídia e educação, onde se centraliza todo um discurso nosso nessa tarde, ou toda uma conversa, não? No último dia de 10, o Papa Francisco, em sua encíclica Fraternidade e Amizade Social, nos ensina que é possível aceitar o desafio de sonhar e pensar em outra humanidade. É possível desejar um planeta que assegure terra, teto e trabalho para todos. Este momento formativo é uma oportunidade de aceite deste desafio, ampliando olhares, trocando saberes que nos preparam para o cenário desta nova realidade. Então, desejo uma grande tarde a todos nós e devolvo a palavra a Tainara. Obrigada, Padre Wilson. Então, é no sentido dessa troca de saberes, de experiências e de novos conhecimentos, que o formato hoje à tarde da nossa live será de perguntas e respostas aos nossos convidados, em quatro blocos. No primeiro, trataremos sobre o tema mídia, educação e democratização do acesso e produção de conhecimentos. O segundo bloco é endereçado ao papel do educador e a sua formação. O terceiro bloco, vamos tratar, então, do contexto da pandemia e pós-pandemia. E no último bloco, teremos um espaço aberto, então, para comentários. Nós agradecemos a todos os educadores, todas as equipes das nossas organizações e demais participantes que estão acompanhando conosco hoje no Facebook. E reforçamos que todos podem estar escrevendo seus comentários, enviando seus questionamentos. Então, no primeiro bloco, sobre mídia, educação e democratização do acesso e produção de conhecimentos, uma primeira questão dos educadores da equipe da nossa rede seria trabalhar com mídias não significa necessariamente trabalhar mídia e educação. Por quê? Professor Rivoltella, muito boa tarde, por favor, pode responder a sua questão e iniciar as suas considerações. Boa tarde, Tainara, boa tarde para todos. Um abraço grande ao Padre Viso e à Mônica. Gostaria de ficar ali com vós, no espaço do vosso centro. Mas, infelizmente, essa pandemia nos obriga a uma comunicação através da mediação da tela. É uma lógica que temos que aceitar. Bom, vou responder a essa primeira pergunta, que é uma boa pergunta. Eu acho que a diferença esteja entre uma leitura instrumental da mídia e uma leitura hermenêutica, interpretativa da mídia. Nós podemos usar a mídia sem conscientização e, pelo contrário, produzir sentido crítico, produzir pensamento crítico, produzir suspeito no redor da mídia mesma. Nesse segundo caso, estaremos fazendo mídia e educação. A mídia e educação sempre tem que fazer com o suspeito, com a ideia que o que aparece na tela não é tudo. Vamos ver o que acontece atrás, quais são as grandes lógicas, sobretudo econômicas e políticas, que estão movendo quem produziu a mídia. Nesse sentido, estamos fazendo mídia e educação. O uso instrumental é uso. Não tem espaço para a educação no uso instrumental. Perfeito, muito obrigada, professora. Dando sequência, quais serão as novas demandas da tecnologia na educação? Professora Mônica, qual a sua opinião sobre? Inicialmente, também gostaria de agradecer o convite. É uma alegria estar aqui compartilhando essas ideias, essas reflexões nessa tarde. Eu acho que, assim, falar nessas demandas da tecnologia na educação, a partir, então, do ponto de vista da mídia e educação, desse olhar crítico, que hoje é a condição de cidadania, uma primeira demanda seria a questão do acesso aos equipamentos, à conexão, e a gente está vendo que essa é uma questão bem importante no nosso contexto. A dificuldade não só da conectividade, que revela também essa desigualdade no acesso e qualidade também da conexão, pensando também nesse mapa da exclusão digital que no nosso país envolve cerca de 40% ainda dos domicílios que não têm acesso à internet. E 25%, que equivale mais ou menos a 70 milhões de pessoas, também não têm, estão desconectadas. Então, acho que esse é um desafio muito grande quando a gente fala em tecnologias na educação. E ainda a grande maioria dos que acessam o fazem pelo celular, pelo smartphone e outros dispositivos que nem sempre garantem uma conexão nem tempo suficiente para atender certas demandas. E aí, outra demanda importante para pensar é que, além dessa dimensão de acesso, tem a questão das mediações e da formação. Então, não só saber e conhecer os usos e os consumos de estudantes, professores e familiares, falar em tecnologia implica falar em práticas. E aí, o que fazemos com a tecnologia e o que ela faz conosco? E aí, essa questão realmente interpela a dimensão da formação. Então, uma demanda fundamental, quando a gente fala em tecnologias na educação, é pensar tanto essa dimensão do aparato, da estrutura, quanto da mediação e da formação. Então, esses usos nessa perspectiva crítica, reflexiva, negativa da media educação. Perfeito. Já nessa questão da formação, o próximo questionamento da nossa rede seria qual a relação entre as novas tecnologias da comunicação e a construção do conhecimento e da formação da consciência, professor Rivoltella? Sim, acho que o problema da relação entre novas tecnologias, construção de conhecimento e formação da consciência seja uma questão muito, muito importante. O que acontece nessa sociedade, que é uma sociedade da informação, que é uma sociedade que é feita também de informações. As informações vão virar uma parte da realidade mesma na nossa sociedade. Tem coisas que são informações e não temos a possibilidade de distinguir entre o que é a realidade e o que é a sua informação. Nessa forma, nesse tipo de sociedade, o que acontece? Acontece que temos muito mais informações do que precisamos. Muito mais informações. Muitas mais informações. E essa multiplicidade de informações não é oportunidade de escolha. Não é oportunidade de escolha, mas provavelmente é muito mais oportunidade e possibilidade de confusão. Porque se estamos com muitas informações, com demasiadas informações, não temos mais a possibilidade de escolher. Então, a situação é de impossibilidade de escolha, é de grande confusão. Na confusão, na impossibilidade da escolha, eu acho que o problema da consciência, da formação da consciência, seja o problema mais importante. O que precisamos hoje nas escolas é professores, mestres, que saibam providenciar pelos meninos, pelos alunos, mapos, mapos de traços, de linhas, para se orientar entre essa enorme quantidade confusiva de informações que se confundem também com a realidade. É o que normalmente se chama de post-veridade. E que, no sentido mais popular, nós chamamos de fake news, como uma palavra inglesa. A fake news, a post-veridade, é exatamente essa coisa aqui. É uma informação da qual é impossível decidir a correspondência com a realidade. Nessa situação, ter desenvolvido uma consciência crítica é verdadeiramente a coisa mais importante. E aqui, acho que depois vamos discutir sobre o papel do professor e do mestre, mas aqui, o papel, a figura do mestre e do professor é verdadeiramente muito, muito importante. E é uma questão política, é também uma questão política. uma questão política política. E econômica também, porque normalmente o que interessa a economia política é que essa confusão fique, é que essas informações vão aumentar de número. Quanto mais aumentam de número, quanto menos a gente pensa com a cabeça deles. Então, acho que essa seja a situação. Não sei o que pensa nisso a Mônica. Eu acho que é importante até complementar o quanto hoje o conhecimento e as práticas, as relações, as interações estão atravessadas pela mídia e tecnologia. E, consequentemente, por esse modo de pensar. E aí eu gosto, assim, de pensar nessa relação e a escola também, com aquela ideia de um ecossistema educativo, cultural, que se constrói nesse espaço de conhecimento, de criação, de diálogo, nesse encontro também com a diversidade, onde a gente vai construindo esses significados e esses pertencimentos culturais. Porque, se não dá para pensar a educação separada dessa perspectiva mais ampla, econômica, social e cultural, hoje, todos esses processos estão atravessados pela tecnologia. Então, é importante essa pergunta, como selecionamos aquilo tudo que a gente recebe, aquilo que a gente cria, aquilo que a gente compartilha, e, fazendo isso, a gente vai se formando também, se deformando muitas vezes e se transformando a partir dessas práticas. Então, a importância, acho que, de observar essas relações de construção, desse pensar, observando também esses ambientes das mídias com uma outra consciência, sobretudo a partir desses últimos acontecimentos, uma consciência, então, que faz parte de um sistema mais amplo, humano, social, cultural, natural, e que está sempre aberto dinâmico, numa complexidade muito grande que a gente precisa interpretar, porque é um ambiente que está orientando as nossas vidas, está estimulando a nossa curiosidade, ao mesmo tempo que também propaga dualismos, oposições, e também pode mobilizar um agir transformador. E aí, mais uma vez, depende dessas mediações. que já emendo com a outra discussão a respeito dessa presença das tecnologias nas nossas vidas e também nesses espaços educativos, porque é muito comum, e até pouco tempo atrás, a gente sempre falava desse descompasso histórico entre o que é demanda da escola e demanda da sociedade, como se a escola estivesse sempre atrás, um certo atraso em relação a essas tecnologias que estão presentes nas nossas vidas. E o que a gente viu agora, nos últimos meses, foi da importância que essa tecnologia assumiu na nossa vida pessoal e profissional, e estão sendo fundamentais agora, não só para a gente poder continuar o nosso trabalho, as nossas aulas ou ensino remoto, mas para também ajudar a interpretar esse mundo, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo. Então, se a escola sempre cumpria esse certo descompasso, esse certo atraso cultural sobre o digital, sobre tudo, agora meio que foi obrigada a rever certas práticas. E a tecnologia que antes, muitas vezes, era até proibida em alguns contextos, passou a ser uma condição para que acontecesse essa relação, porque sem ela não teria essas atividades. Então, foi uma aceitação, digamos, forçada, que provocou também uma ruptura e outras práticas. e acho que aí também o professor poderia compartilhar um pouco essa experiência na Itália. Como é que foi essa inclusão forçada, entre aspas, por causa dessas rupturas provocadas. Eu sei que a gente vai discutir isso mais adiante, mas só para pensar, então, quando a gente fala que as tecnologias estão presentes nas nossas vidas pessoais, nem sempre elas entravam nesse âmbito profissional. E a gente pode fazer uma pesquisa tanto aqui em Florianópolis quanto em Milão que comprovou um pouco esse uso. Sim, exatamente. O que aquela pesquisa demonstrou é que não é verdade que o professor não tinha competências em tecnologias digitais. Normalmente, um lugar comum é que o professor esteja atrasado e que os meninos estejam espertos de tecnologia. A ideia não é de um atraso do professor, porque o professor tem computador, o professor tem o telefone celular, o professor tem o seu perfil nas redes sociais e trabalha com mídias digitais exatamente do mesmo jeito que trabalham as crianças e os estudantes deles. O que eu e a Mônica descobriram naquela pesquisa é que todo aquele mundo de cultura digital que faz parte da vivência do professor fica fora da sala de aula. No momento de passar a porta da escola, parece que o professor se esqueça de toda a cultura digital dele e, na sala de aula, volta a ser um professor tradicional que trabalha com materiais analógicos como se a tecnologia digital não existesse. Então, o problema não é de cultura digital, o problema é de cultura metodológica, o problema é de aproveitar da tecnologia para traduzir a tecnologia nas práticas didáticas e metodológicas na sala de aula. Aquele é o verdadeiro problema, é um problema de metodologia, não é um problema de cultura digital. Eu acho que essa coisa foi muito muito bem, muito bem apresentada também na clausura, no lockdown da pandemia que a gente passou nos meses passados. Foi muito claro como a cultura digital fosse outra coisa em relação com a metodologia didática. O que aconteceu é que o lockdown obrigou o professor a trabalhar na tecnologia. Não tinha mais alternativa, não tinha alternativa. A tecnologia virou ser o único horizonte da prática do professor. E aí, como a Mônica falou, a gente experimentou uma aceleração na aproximação dessas duas perspectivas. A cultura digital do professor finalmente entrou nas práticas dele. Mas não fico convencido que agora que a gente está voltando nas salas de aulas, esse casamento vai durar. Acho que irão divorciar muitos professores. de novo, entre a cultura digital deles e a capacidade de utilizar tecnologia na metodologia de sala de aula. Perfeito. Só um aviso, nós estamos com problema no YouTube, então a transmissão está ocorrendo apenas no Facebook, mas mais tarde estaremos fazendo a gravação, colocando a gravação também no YouTube. O Pedro, ele comenta, os nossos adolescentes estão imersos a uma quantidade enorme de informação. As mediações dos profissionais da educação são necessárias para exercitar nos adolescentes e crianças as suas competências de acesso e também de filtro da informação. já aproveitando o assunto da mediação dos profissionais da educação, dos educadores, qual é o papel do educador nessas práticas midiáticas e como a formação do educador se dá nesse contexto. Então, para a professora Mônica, uma questão que surgiu foi quais são as principais características do professor pioneiro no uso de tecnologias digitais. Então, essa categoria, essa classificação é decorrente também dessa mesma pesquisa que foi feita sobre os usos e consumos culturais dos professores aqui em Florianópolis e Milão e aí a gente fez o mapeamento dos usos dos professores, das suas práticas e aí a gente classificou a partir também já de categorias que outros autores trabalhavam na época que seria o não usuário, o iniciante, o praticante e o pioneiro. Ou seja, então a gente viu um perfil bem variado. Tinha um professor que não usava porque não sabia, alguns porque não queriam, o não usuário, então tinha uma certa resistência e outros porque não tinham formação. Tinha aquele que estava começando a usar no âmbito mais pessoal, o praticante que usava no âmbito pessoal e começava também a usar no âmbito profissional e o pioneiro que usava com bastante desenvoltura as diversas mídias, era bastante competente nesse âmbito tanto pessoal quanto profissional. E mais do que esse uso, era também um uso que tinha alguns indícios de uma prática que era mais inovadora, que não era só usar tecnologia repetindo as mesmas aulas que antes, só mudava a tecnologia mas as práticas ficavam as mesmas. Então, o pioneiro seria esse profissional que usa, se apropria dessas tecnologias de uma forma também transformadora que implica em certas mudanças da área. Então, era esse o sentido do professor pioneiro. Perfeito. E nesse sentido também de propostas específicas no ensino tecnológico, professor Rivotella, quais seriam as visões pedagógicas dos nossos educadores nesse processo formativo em mídia e educação? O problema da formação de professores na mídia e educação é um problema sério. Na Itália, ainda não temos na formação inicial dos professores um currículo específico pela mídia e educação. Depende das diferentes universidades. Pode acontecer que você tinha a sorte de registrar numa universidade onde tem um professor que estuda tecnologia e que colocou no currículo de formação alguns créditos sobre tecnologia e mídia e educação, mas pode acontecer que você fique em uma universidade na qual não tinha nada, nada de nada sobre mídia e educação. Então, aqui, o primeiro problema seria necessidade de repensar a formação inicial dos professores colocando em cada universidade um número fixo de créditos formativos, de créditos não eletivos, mas obrigatórios sobre mídia, mídia e educação e tecnologia educativa. No que diz respeito às pedagogias, às lógicas, às metodologias, que seria importante desenvolver e fazer aprender pelos professores, eu acho que as técnicas de produção da mídia sejam importantes. Hoje, se fala muito em storytelling, em capacidade de fazer contar histórias com mídias digitais pelos meninos. A capacidade de produzir contos com a mídia digital diz respeito à capacidade de organizar o pensamento na lógica sequencial, numa lógica de construção temporal, que é a lógica da argumentação, que é a lógica da relação entre a causa e o efeito. São lógicas que, normalmente, nas práticas normais com as mídias se vão perdendo. Então, acho que produção de mídia, produção de mídia na sala de aula, técnicas para fazer produzir mídia na sala de aula sejam uma lógica, uma metodologia importante para fazer aprender aos professores. Outra lógica de trabalho muito importante é a lógica e a metodologia do microlearning, da microaprendizagem, que é, queria dizer, capacidade de trabalhar com pequenos conteúdos, com pequenas atividades, desarticular o trabalho para facilitar o trabalho da atenção dos estudantes. Então, o microlearning é outra lógica, é outra pedagogia na qual eu formaria os professores. É, claro, o terceiro, um terceiro ponto de vista, uma terceira perspectiva claro, é aquela do desenvolvimento do pensamento crítico. Então, pensar em forma crítica, elaborar pensamento crítico sobre as formas simbólicas, acho que seja outra linha de trabalho muito importante na formação dos professores. só para complementar também essa dimensão do microlearning que o professor está falando, que ele também desenvolveu essa metodologia a partir desse conceito, dos episódios de aprendizagem situada, que a gente também fez algumas pesquisas aqui, pensar no uso das tecnologias para além de recurso, mas com a própria cultura. Então, vai além dessa formação instrumental, que muitas vezes, aqui no Brasil também, depende muito de universidades ou dos centros de pesquisa para estar incluindo alguma disciplina nessa perspectiva. agora tem bastante disciplinas, mas no âmbito da tecnologia, mas naquela dimensão mais instrumental. E aí, essa articulação, então, com uma perspectiva mais ampla da mídia-educação que a gente fala, ela ainda precisa ser construída, ser consolidada, sobretudo a partir dessa pedagogia das multiliterances, dos multiletramentos, como a gente fala, que parte, então, de uma análise dessa prática, desse contexto, uma mediação, um ensino intencional, essa reflexão para depois pensar atividades e propósitos e planejamentos voltando para a prática transformada, utilizando as várias linguagens. Mas não é só utilizar as várias linguagens, a cultura visual, musical, auditiva, não, mas de uma forma reflexiva. Então, além disso, acho que além dessas competências midiáticas e digitais, eu acrescentaria, que eu acho que é fundamental, cada vez mais, essa sensibilidade também, tem a formação, mas também tem a sensibilidade de fazer essas leituras do contexto em que vive, tem essa questão do compromisso que a gente vê cada vez mais forte hoje em dia, e para alguns estudiosos também essa dimensão ativista, que a formação também tem que pensar. Aquilo que o Novo falava numa dessas lives durante o tempo da pandemia, falando da formação do professor, que tem que ter a crítica, tem que denunciar, mas também tem que enunciar, e essa enunciação é nesse agir pedagógico, e também, muitas vezes, nessa perspectiva ativista. Então, acho que a própria mídia e educação tem uma, sei lá, uma identidade assim ativista na construção histórica dessa prática, desse conceito, desse fazer, e acho que isso é fundamental que a gente contemple na formação. Com certeza, professora Mônica, a questão que se impõe hoje a diversos educadores é que está na mão deles fazer a união entre mídia, educação e tecnologia, né, então, se antes estava apenas no campo teórico, agora é a hora de saber inserir conteúdo, criar dinâmicas de aulas virtuais, e em tempo real, engajar também os estudantes por meio de vídeo, né, esse cenário apresenta uma necessidade e faz surgir novas oportunidades. O educador, por exemplo, terá que experimentar modelos em que ele não é apenas o centro das atenções, então, como formar nesses modelos e ao mesmo tempo também instigar a participação dos estudantes, a participação dos educandos, né, a participação ativa durante os momentos educativos? Está no mundo, professora. Eu acho que o desafio é fazer essa articulação, né, dentre esses âmbitos da aprendizagem formais e informais, né, esses saberes, né, que eles trazem, né, articulando, então, com aquilo que a escola, né, vai estar elaborando, né, e aí, para isso, eu acho que também, pensando essas novas práticas, né, atuar, a educação, então, como esse campo aberto, né, esse fenômeno educativo que se relaciona, né, com o âmbito político, social, econômico, cultural, atua sempre nessas fronteiras. E, particularmente, nessas questões, eu acho que as fronteiras da arte, né, e de diferentes culturas, infantis, juvenis, dos movimentos, né, elas seriam uma boa possibilidade de valorizar esses saberes, essas práticas, né, de crianças, jovens e de professores, mas também colocando-as em questão, né, e mesmo as práticas colaborativas, né, que convidam, que envolvem essa horizontalidade, né, nas relações, mas também sem perder de vista essa dimensão capacitadora, né, da mediação. E aí eu relembro um pouco o Paulo Freire, né, quando na pedagogia da autonomia, né, ele fala numa passagem, acho, de um princípio, né, que ensinar exige humildade, tolerância, e agora não lembro bem quais os outros, né, mas ele fala assim, que não posso me permitir ingenuidade de pensar-me igual ao educando, né, de desconhecer a especificidade da tarefa do professor. Então, por outro lado, também não posso negar, né, que esse papel é fundamental para contribuir nessa formação, né, autônoma, né, que o sujeito precisa da mediação do outro. Então, eu acho que às vezes é difícil encontrar um meio termo, né, quando a gente busca essas práticas colaborativas, essas relações mais horizontalizadas, sem perder vista o papel que lhe cabe, né, o que é papel do professor, né, da professora segurar nessas relações. E aí a questão também, para possibilitar essas interfaces e essas articulações, a formação cultural é fundamental, os repertórios dos professores, né, quais os próprios usos, os consumos, como que eles também transitam por essas outras áreas, é fundamental para ele perceber essa importância e poder criar, né, condições e propostas de que os seus estudantes também atuem nessa perspectiva. Complementando o ponto de vista da Mônica, com a qual concordo, a gente poderia dizer que tem sempre um problema de autoridade do professor em relação com estudante. A diferença é que nas sociedades tradicionais, essa autoridade era reconhecida pela sociedade mesma, ao professor. Era uma autoridade institucional. Hoje, essa autoridade vira uma credibilidade que o professor tem que obter pelos meninos. então, é exatamente o problema que coloca a Mônica quando fala que tem necessidade que o professor seja muito mais formado, que a cultura dele seja ampla, que ele tinha muitas competências, porque isso é o que faz assim que os alunos possam reconhecê-lo. acho que hoje o problema, o verdadeiro problema da autoridade do professor é reconhecimento que ele tem que ter pelos seus alunos. É o que o Papa, o Papa Francisco, quatro, cinco anos atrás, falou recebendo em Roma todos os professores católicos da Itália. Ele falou para eles que na ideia dele do Papa são dois os princípios de uma visão de escola. O primeiro princípio é não sei, Mônica, fíuto em português, como se diz. fíuto, quando o fíuto, o olfato, odorar. É, sentir o odor, é o cheiro. Não é o cheiro, é o cheirar, a capacidade de sentir cheiro. Dos alunos, dos alunos, essa é a primeira coisa. E a segunda coisa é, na ideia do Papa, professores inconcluídos. qual é a capacidade do aluno de entender o cheiro do professor? É a sua capacidade de reconhecer se o professor é digno de ser reconhecido na autoridade dele. você não pode enganar os alunos, você não pode enganar os meninos. O professor não pode, não pode ser, não pode cobrir, não pode, não pode dizer o falso, porque o menino é muito, é muito capaz de entender o que o professor verdadeiramente é. e a outra ideia, a ideia do professor inconcluído, e o Papa fala que o professor para ser reconhecido pelos alunos tem que ser inconcluído, que quer dizer, em primeiro lugar, que o professor pode errar, pode errar, acontece que o professor possa errar. a ideia que o professor não pode mais errar é uma, é uma ideia, é uma ideia falsa. A primeira ideia da inconclusão do professor é que ele erra, e aceita de errar, e fala pela turma, eu posso errar, vamos ver juntos, como juntos podemos corrigir o que eu errei. Segunda ideia dessa, desse caráter inconcluído do professor é não ser mais satisfeito. O professor, fala o papo, é inconcluído porque não é mais satisfeito. O professor não fica mais sentado, o professor tem sempre essa, essa, esse pulo a, a, a ir além, sempre, ir além. Tem sempre um outro objetivo a conquistar. E a terceira ideia desse caráter de, de, em conclusão do professor é a capacidade de se trascender, de se trascender não necessariamente na dimensão vertical de Deus, da dimensão teológica, mas de se trascender na direção do outro, do outro, é o sentido da relação, o outro que é meu irmão. eu acho que naquela ideia do trascendimento, do autotrascendimento do professor numa dimensão horizontal, se trascender como ir em direção do outro. Acho que naquela ideia já tinha o sentido profundo, profundo da última encíclica, na qual o Papa fala que todos nós somos irmãos e escolhe como icone do discurso dele o conto, a parabola do samaritano, que voltando de Jerusalém na rua que está percorrendo, olha aquele cara batido meio morto para, desce do cavalo, pega, cuida, esse é o sentido do trascendimento na dimensão horizontal. Então, acho que essa ideia do professor inconcluído seja exatamente o que hoje precisa para obter reconhecimento pelos alunos. se você está inconcluído, os seus alunos te vão reconhecer, está certo. E acho que seja uma perspectiva muito, muito instigadora e também desafiadora. com certeza, professora Rivotella. Inclusive, nesse sentido, nessa perspectiva de transceder na dimensão horizontal, ir em direção ao outro, perceber esse outro, esse encontro, temos duas questões que já nos colocam no próximo bloco de analisar a situação, o situacional de hoje, devido a esse processo de pandemia e pós-pandemia também, que estaremos em breve, tendo que nos preparar. O Carlos, ele é educador de história, da disciplina de história, no Marista Escola Social, ele pergunta, qual o papel da mídia e educação em um país como o nosso, que enfrenta sérios problemas de analfabetismo funcional? Qual o papel da mídia e educação na superação deste problema fundamental para o desenvolvimento de uma visão crítica? E também, no mesmo sentido, a Mônica também questiona com relação ao ano de 2020, que deixou esse abismo cada vez, esse abismo social mais nítido. Então, como educadores, precisamos nos reinventar. E como, na perspectiva do educador, como se ajuda na missão de diminuir essas desigualdades entre os que têm e os que não têm acesso às mídias e às informações? professora Mônica? Para já ir já respondendo as questões agora feitas? Pode ser, pode ir já, e o professor Ribotella também, se dá vontade para comentá-las. Obrigada, pela questão. Eu acho que é bem importante pensar esse analfabetismo funcional e a potencialidade das mídias e tecnologias para superar esse quadro. E uma das questões que a gente sempre se pergunta hoje, o que é estar alfabetizado? Será que é suficiente saber ler e escrever as palavras? Ou em que medida vai estar alfabetizado se não consegue ler e interpretar esse mundo, ainda na perspectiva de Paulo Freire, a leitura de mundo que procede à leitura da palavra? E esse mundo hoje tão povoado de imagens, de publicidade, de audiovisual, de filmes, de memes, fake news, enfim, uma diversidade de textos, de linguagens que a gente vai tendo contato e precisa conhecer, precisa interpretar e também precisa se apropriar desses códigos para poder se expressar e se comunicar. Então, eu acho que essa é uma das perspectivas também da mídia e educação, de trabalhar com essas várias linguagens também nessa perspectiva transmídia, de um mesmo texto que vai se transformando a partir de uma outra linguagem e que eles vão interagindo, vão construindo. E uma das questões que a gente vê é que muitas vezes as crianças ou jovens que têm dificuldade de se expressar numa linguagem podem ter mais facilidade para se expressar noutra. E aí eu já penso também em projetos interdisciplinares, na importância desses projetos interdisciplinares. e também em projetos, oficinas que envolvam aquilo que eles já sabem e que vão problematizando, vão tensionando esses saberes para que eles possam também avançar, colocar como insuspeita, como o Rivoltella antes falava. Porque a mídia e educação, nos últimos anos, ela saiu então mais dessa perspectiva crítica, reflexiva para essa dimensão mais do fazer e do compartilhar. E muitas vezes essa ênfase nesse fazer, nesse compartilhar deixou um pouco de lado essa reflexão. Então, acho que tem que retomar esse fazer e refletir sobre o que se faz do ponto de vista ético, estético, da responsabilidade. Não basta só saber fazer e compartilhar, mas o que você está compartilhando, a responsabilidade do ponto de vista ético, estético que você tem com isso. E aí essa questão acho que vai transcender vai possibilitar outras alfabetizações, outros códigos, outras formas de interpretar e de se expressar. E aí acho que em 2020 está sendo, eu acho, um divisor de águas. Acho que não tem como não pensar num divisor de águas em vários sentidos da vida. Primeiro, tudo aquilo que a gente viveu, o cuidado da vida, de si, do outro, da natureza, aquilo que o Miyakoto falou, que nos fez pensar que o vírus nos fez pensar que não estamos sós. Ele fala dessa orquestração que faz e que compõe a nossa vida e também da fragilidade humana que nos obriga a pensar realmente no que é importante. E também tem um livro que saiu há pouco tempo, do Boa Ventura Sousa Santos, que ele fala da cruel pedagogia do vírus, que aí ele também traz vários elementos para a gente pensar e tudo que a gente ainda tem que aprender com isso. Afinal, a gente ainda está numa pandemia, está desacelerando, mas ainda estamos vivendo isso. E esse ineditismo da situação, muitas vezes, realmente, fica difícil a gente fazer essa reflexão, ainda tão imerso nela, não tem o tempo do distanciamento para avaliar, por exemplo, se realmente essas práticas vão ser incorporadas, se essas práticas das tecnologias que os professores estão, que a gente está se obrigando a usar, se elas vão permanecer ou não. Algumas pesquisas indicam que sim, que os professores dizem, ah, não, não consigo me imaginar dando aula de outro jeito, sem esse aparato, sem esse dispositivo tecnológico. Tem outros que dizem que não, quando passar tudo isso eu quero, é livre, quero me desintoxicar de tecnologia, ou provavelmente vai voltar para fazer aquilo que fazia, não sei, a gente ainda não sabe. Agora, no meu ponto de vista, é um divisor de águas e que a gente ainda tem que estar à altura de interpretar tudo isso. O que a Mônica está falando me faz repensar no conceito de acesso, sobre o qual ela antes falava antecipando algo do terceiro bloco no qual a gente deveria conversar sobre pandemia e pós-pandemia. porque normalmente nós pensamos que ter acesso hoje na sociedade da informação quer dizer ter conexão, mas não sou, porque eu poderia ter conexão e não ter alfabeto, não ter consciência das reglas com as quais eu posso articular a linguagem. e, além disso, eu poderia ter linguagem, mas não ter cultura. Então, o conceito de acesso é um conceito complexo que tem um primeiro nível que é técnico, instrumental, a conexão, tem um segundo nível que é o nível de linguagem, de alfabeto, e tem um terceiro nível que é o nível nível de cultura, cultural. O que eu estava pensando é que na Itália, na pandemia, os meninos e as famílias que não tinham acesso eram as mesmas famílias e os mesmos meninos que não tinham linguagens e eram os mesmos meninos e as mesmas famílias que não tinham cultura. Ou seja, como o Papa Francesco diz, os pobres são sempre mais pobres. A pobreza é um condensado, pobreza técnica, pobreza de linguagem e pobreza de cultura. E essa coisa, eu acho, eu espero que nós aprendamos e que estamos capazes de fazer assim, que no futuro essa coisa não possa acontecer mais. Conseguir desarticular esse condensado de pobreza. Em resposta também ao nosso amigo que estava perguntando sobre o que poderia fazer mídia e educação num país como o Brasil que tem um número assim grande de pobres. Eu acho que o papel da mídia e educação seja desarticular essas pobrezas. Não só no Brasil, porque o que a gente compreendeu é que a pobreza fica também na Itália. embora a gente não conseguisse entender que tinha, mas tinha. Era isso. Obrigada, professor. Então, nesse sentido, já trazendo esse bloco da pandemia, a gente poder visualizar e discutir mídia e educação nesse contexto, pandemia e pós-pandemia, qual seria a reflexão que fica sobre nesse momento que todos passamos, que atravessamos, o fato de repetir na modalidade à distância, no ensino tecnológico, as práticas do presencial. Como é que o senhor visualiza isso, professor? Claro que é um erro. Um erro muito comum. Muitos professores fizeram isso, também porque era a coisa mais fácil. Eu me colocar na frente de uma videocâmera e ir pelo ar sem pensar que o ar, a didática à distância, precisava de uma rearticulação de linguagem, de forma, de modelos. então, a alternativa seria repensar, reprojetar, mas era mais difícil. E, na hora da emergência, a coisa que pareceu mais fácil foi repetir o que a gente já sabia fazer, ou seja, falar, falar na frente da turma o que acontecia na presença, mas é um erro metodológico fundamental. O que os teóricos, os pesquisadores que estudam e-learning normalmente recomandam é nunca repetir pela distância o que acontece na presença, sempre fazer o esforço de repensar e de rearticular. Mas, claro, que na emergência, na urgência da hora, a gente achou mais fácil, muito mais fácil, repetir que repensar. Mas, o verdadeiro problema, o verdadeiro desafio é repensar e não repetir. só gostaria de complementar, porque uma das questões também que a gente pede, se ficou se perguntando nesse momento de pensar essa adaptação ou essa reorganização, primeiro, é pensar que a educação não é só conteúdo, não é só transmissão de conteúdo, porque eu acho que a gente ainda está muito preso a essa dimensão conteudista, nossa visão, muitas vezes, conservadora da educação, e aí se perguntar que tipo de educação afinal de contas a gente quer. Se o ensino não é só essa transferência de conteúdos escolares, curriculares, se aquilo que a gente está vivendo não seria também objeto de conhecimento e de aprendizagem diante dessa realidade, o que a gente está aprendendo, além do cuidado de si, do outro, do entorno, da natureza, e se isso tudo não seria também objeto de aprendizagem. E aí como que a gente compartilha essas experiências vividas nesse momento da pandemia. E um segundo aspecto, essa impossibilidade de transferir essas práticas do presencial para o ensino remoto, até porque as condições são muito diferentes, mesmo em sala de aula, mesmo planejando, a gente está fazendo esse ensino remoto, é a família toda que está ali, e que muitas vezes estão disputando, estão combinando os usos desses artefatos de forma coletiva, porque só tem um. Então, já aconteceu de eu estar dando aula agora, que a gente voltou no final de agosto, e aí fez um comentário, depois a aluna fez, e daí mencionou uma atividade que tinha feito, o meu marido estava lá ouvindo, o meu marido veio e participou da aula também, porque estava lá na sala ouvindo. Então, são experiências que a gente vai ver que são diversos fatores, e não tem como reproduzir esse contexto de interação que se tinha no espaço formativo da escola para essas interações domésticas permeadas por vários outros fatores, de compartilhamento, de espaço, de tempo, e que nem sempre se tem disponíveis. Então, a gente vai aprendendo um pouco, esse abre a câmera, estão me ouvindo? desligam o áudio, o microfone está desligado, essas questões todas, e que é uma tarefa árdua que os professores, professores tiveram que fazer, dar aula através da internet sem ter formação, sem ter esse tempo para se preparar, e com todos os outros afazeres que tinham que dar conta da vida nesse período também do confinamento, do distanciamento social. Então, claro, a gente vê os professores se desdobrando para dar continuidade a esse processo educativo, mas que também teve muitas boas práticas, até já puxando naquilo que fica. Se essa realidade trouxe algumas oportunidades, necessidades forçadas de transformação, a gente ainda não sabe os efeitos disso a longo prazo. Se ao planejar, então, essas atividades e daquilo que agora a gente está aprendendo, essa necessidade talvez de fazer diferente de um outro jeito, se elas vão permanecer ou não, a gente não sabe. O que tem assim, tem muitos relatos de muita dificuldade sobre o trabalho, de vários sentidos, mas também muitas boas práticas que eu acho que essas mereceriam que a gente pudesse estudar um pouco mais para ver como que elas se construíram e a importância de permanecer aquilo que foi uma conquista, de melhorar tudo aquilo que foi de equívoco, desse processo de ensaio e erro de aprendizagem, mas de refletir e tentar assegurar aquilo que realmente foi transformador. Acho que é um grande desafio que a gente tem aí agora nesse outro momento. Exatamente, professora Mônica, já falando sobre como materializar essa experiência nesse retorno. nós temos uma pergunta também da Giovana da Escola do Futuro Brasileu França lá de Goiás. Que bom, muito obrigada por estar participando conosco. Como transformar a visão instrumental das mídias dentro da educação e pensando também nessa pós-pandemia? Como fazer esse processo? Professor Rivotella. Isso vai ser difícil. Eu penso ao que é hoje na Itália uma sala de aula acho que seja muito difícil. Por quê? Porque tem mesinhas que tem que ter uma distância de um metro e meio entre uma e a outra. Por que os meninos não podem se levantar da mesa? Por que o professor está na sala de aula e parece um médico com uma máscara, com uma coisa que parece um astronauta? e tudo isso não dá a ideia da normalidade, mas parece transformar a escola em um hospital. Então, nessa lógica que ainda é de emergência, nessa realidade que é feita de vínculos, os meninos não são livres na escola. são presos hoje. É uma realidade na qual os meninos ficam presos lá, na mesa, quatro horas, cinco horas, sem movencia, sem possibilidade de se abraçar, sem possibilidade de levantar, de falar, de se mover. E essa realidade está muito bloqueada. Então, o que acho é que agora seja muito difícil voltar na sala de aula num sentido de normalidade. Por isso, parecerá que eu seja provocador, mas, nesse sentido, eu acho que seja melhor ficar à distância que voltar numa sala de aula dessa forma e com esses vínculos. acho que o verdadeiro problema hoje seja repensar numa normalidade. E me parece que não temos essa possibilidade de voltar de novo à normalidade. Espero que vamos voltar cedo à normalidade, mas agora não. Não como está acontecendo hoje na sala de aulas na Itália. São hospitais, não são mais escolas, na minha ideia, claro. Então, para responder à Giovanna, me parece muito difícil responder à sua pergunta numa situação dessa forma, aqui. Só gostaria de complementar também, quando a gente está pensando, alguns lugares já pensando nesse retorno e também já uma segunda onda que se desenha noutros que ainda nem saíram dessa pandemia, embora esteja desacelerando o número. Acho que o desafio é entender o que é escola, com esse lugar de conhecimento, de espaço, de socialização, de pessoas, de saberes, de interação, de criação, de contato. A escola é essencialmente um lugar de afeto, de abraço, de companheirismo, é contágio, no sentido mais genuíno do termo. E isso não condiz com as necessárias regras da pandemia, do controle do coronavírus. Como é que a gente vai dizer para a criança não ficar perto da outra que ficou seis meses distanciada? Como é que a gente vai controlar, entre aspas, esse distanciamento, pensando, tanto na educação infantil quanto nos anos iniciais? Então, como pensar o retorno nesse sentido? Faz sentido voltar para essa escola tão descaracterizada, tão desconfigurada naquilo que mais importante é nesse espaço? Então, mais uma vez, pensando, o que é escola? É só transmissão de conhecimento? Porque vai voltar lá sem ter esse contato, sem interagir? Qual é o sentido? Então, será que não está fazendo melhor a distância? sem falar que, claro, ainda aqui no Brasil a gente vê os dados alarmantes também da própria Fiocruz, quando fala que um retorno às aulas nesse contexto significaria um risco de, sei lá, nove milhões de adultos? Então, uma temeridade também pensando um pouco em relação neste momento. E uma outra questão que eu também gostaria de ponderar quando a gente fala em pensar o retorno, o quanto os professores e estudantes também estão sendo ouvidos ou consultados sobre um possível retorno. É claro que são vários fatores que estão em jogo. A gente não... Quando a gente fala que a educação está na confluência de todos esses aspectos políticos, econômicos, sociais e culturais, é porque realmente está sendo entrelaçado tudo isso. E esse momento de pensar, então, o retorno tem que ser considerado essas várias dimensões. E acho que, assim, esse esforço que estão sendo viabilizados para tentar dar conta desse ensino remoto, se não estão sendo suficientes para crianças e jovens, que muitas vezes ainda acelera, aumenta essa desigualdade digital no país e no mundo, é necessário, então, talvez aperfeiçoar ou intensificar aquilo que está sendo feito para pensar e ampliar, acolhendo também outras questões que a gente não está dando conta. Então, eu acho que tem que repensar muito, tanto se a gente está satisfeito com a escola que a gente tinha e voltar para aquela escola, e o que está significando voltar para essa escola desconfigurada, para essa escola hospital, como o professor está mencionando. Eu acho que é uma bela questão para a gente pensar. Com certeza. E também, enlaçando, trazendo novamente a questão do educador, como a partir desse processo, que foi um processo forçado, está sendo no processo em certa medida, como o educador tem um olhar positivo para a mídia e educação, com todas essas nuances que vocês mencionaram. tem que ser sempre positivo, pelo menos do ponto de vista da prática. Eu lembro sempre o pensamento do do Franco Basaglia, médico, psiquiatrista, que na Itália começou o processo de deinstitucionalização dos hospitais psiquiátricos e abriu os hospitais psiquiátricos com uma lei muito famosa. E o Basaglia foi também no Brasil em 1976 e ficou em São Paulo, em Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, encontrando psiquiatristas, educadores e operadores da saúde brasileiros falando das ideias dele. E o Franco Basaglia naquele livro, que é um livro maravilhoso, um livro cujo título é Lixões Brasileiras. e saiu antes no Brasil em português que em tradução italiana, mas ele era italiano. O Franco Basaglia naquelas lições, naquelas aulas, falava que normalmente a postura dele era de um pessimismo da razão e de um otimismo da prática, que era uma citação do Gramsci, do António Gramsci, que normalmente falava que ele era sempre pessimista do ponto de vista da razão, mas otimista na prática. Eu acho que seja uma boa postura pelo professor ser pessimista do ponto de vista da razão, mas otimista na prática. O pessimismo da razão quer dizer um pensamento crítico, quer dizer sempre um pensamento que nunca está satisfeito, que sempre suspeita, mas na prática otimista. Tem que ter o olhar no horizonte da esperança, o educador do ponto de vista da prática. Me parece uma boa postura e um bom programa pelo educador. Pessimismo da razão, otimismo da prática. Professora Mônica, eu gostaria de comentar essa questão e assim logo em seguida podemos passar ao quarto bloco. Só uma complementação, quando a gente sempre fala e pensando nessas memórias que vão ficar desse tempo da pandemia que a gente vai construindo, provavelmente para os adultos vai ser um tempo de muito medo, de insegurança, instabilidade, de receio de toda a natureza. Para algumas crianças talvez vai ser um tempo também que pode ficar com a família, que pode fazer outras coisas, enfim, claro, são as diferentes condições de infância e eu sempre fico me perguntando que memórias que a gente está construindo desse tempo e de como cada um foi encontrando suas estratégias de sobrevivência nesse tempo do distanciamento. e aí outro dia também ouvindo uma outra live do Francesco Tonucci também italiano, ele se perguntando os professores perguntando como que a gente vai recuperar esse tempo? Primeiro que é possível recuperar uma coisa que não foi, como recuperar? Mas por que não mudar a pergunta e dizer o que eles perderam? Perguntar o que você perdeu nesse tempo? Por que não perguntar o que você ganhou também? O que você aprendeu nesse tempo que você ficou ali? ou de você? O que você conheceu também dos seus sentimentos, dos seus afetos? O que você descobriu nesse tempo todo? Além, claro, daquilo que depois foi aprendendo por ensino remoto. mas eu acho que é um pouco essa perspectiva, então, de encontrar essas estratégias de conhecimento, de cuidado, de pensar essas outras perspectivas, assim, do ponto de vista crítico, esse pessimismo da razão que não nos leva muito a outra possibilidade, mas também de apostar, de ter de construir outras possibilidades diante daquilo que a gente tem. Então, eu acho que não tem como não ter esperança, eu sempre falo, Paulo Freire também fala, professor, educador, trabalha com formação e trabalha com esperança. Então, a gente tem que encontrar esse olhar, nesse horizonte ali que o professor mencionou, por mais difícil que seja, é uma aposta também que a gente faz. mesmo. Exatamente, muito obrigada pelo seu comentário e nos direcionando, então, para o último bloco, o quarto bloco, onde a gente vai ter um espaço mais aberto para esses comentários, né, trazemos uma provocação aqui com relação à nova encíclica do Papa Francisco, onde ele fala sobre a ilusão da comunicação e menciona, entre aspas, as relações digitais que dispensam da fadiga de cultivar uma amizade, uma reciprocidade estável e até um consenso que amadurece com o tempo, tem aparência de sociabilidade, mas não constroem verdadeiramente um nós. Na verdade, habitualmente dissimulam e ampliam o mesmo individualismo que se manifesta na xenofobia e no desprezo dos frágeis. A conexão digital não basta para lançar pontes, não é capaz de unir a humanidade, fecha aspas. Nesse contexto, trazendo essa inspiração e as palavras do Papa Francisco, como que a mídia e a educação pode atuar nesse fortalecimento dos vínculos, nessa formação crítica? E aí, eu passo a palavra também ao padre Wilson para que possa estar compartilhando, estar partilhando conosco alguns de seus, de suas perspectivas com relação a isso. A gente é desatento, vai aprendendo. Nessa dimensão, a encíclica do Papa sobre a fraternidade e a amizade social, se vocês pegarem o capítulo 4º, que fala sobre diálogo e amizade social. É um dos capítulos, para mim, fundamentais, além de toda essa encíclica ser uma encíclica extremamente contextualizada, extremamente instigadora, extremamente profética, extremamente uma encíclica que joga para frente, porque ela vai além da Laudato Si da outra encíclica do Papa, nesse sentido. Então, o Papa diz, na verdade, de que a relação do diálogo é fundamental enquanto um diálogo social que constrói o processo do nós. Eu queria pegar alguns elementos que foram ditos nesse processo da conversa da tarde, que, para nós, eu creio que esse é fundamental. Quando a gente diz, em uma das frases que saiu, foi repensar, rearticular e não reproduzir. Eu acho que pega na relação da conversa tanto do Rivoltella quanto da Mônica a questão de não reproduzir o conteúdo. Mas o que vamos fazer deste conteúdo enquanto um conteúdo que me ensina a pensar e que me alicerça a reflexão e que me constrói enquanto espaço me faz fazer leitura de mim, leitura de outro, leitura do mundo. E aí eu acho que um outro elemento forte se dizia, como é que essa cultura digital vai desencadear uma metodologia cultural da cultura digital. E, numa das falas que o Papa Francisco fez nos últimos tempos, no Nós e na construção da questão da más mídia, da questão das tecnologias e todo esse processo, ele falava do elemento da ternura. ele dizia o computador não faz ternura, ou seja, o computador não faz amor, as tecnologias não fazem amor, as redes sociais não fazem amor. Então, como que nós vamos articular dentro desse processo elementos, para mim, que são fundamentais do ponto de vista da construção deste olhar crítico e da construção desse nós num outro mundo possível, que já é um mundo existente possível, que está aí hoje, que tem de ser repensado e rearticulado, e a imaginação dentro desse processo, ela é fundamental. E aí, eu diria, assim, elementos que aparecem nessa dimensão da pandemia que a gente tem que articular na questão dos processos da comunicação, da tecnologia para dentro dos territórios empobrecidos, é que a pandemia, ela abriu a problemática do processo da desigualdade social. Acho que ela escancarou a desigualdade social, a pobreza e a riqueza trouxe, e ela trouxe um elemento fundamental que é a naturalização da desigualdade social, talvez aqui é um elemento que a gente tem de pensar como é que a tecnologia, como é que as redes sociais, como é que elas vão poder nos ajudarem nesse processo de uma aproximação para a não naturalização, ou seja, um pensar crítico em relação à realidade. E aí, um elemento importante que perpassa toda a encíclica do Papa e que o Revoltella se colocou, é a questão do outro. Quem é este outro? qual é esta alteridade? Como é que eu chego nesta alteridade do samaritano, da parábola do samaritano? Como é que eu passo pelo outro e não passo além do outro, no sentido de me reaproximar do outro, não passar pelo outro lado do outro? Mas essa aproximação do nós na relação com a questão hoje que nós vivenciamos no continente latino-americano e mundialmente, processo imigratório, por exemplo. Hoje a imigração faz parte do nosso contexto nas periferias da nossa cidade. Se eu olho no contexto da minha comunidade no Montserrat onde eu habito, ali tem vários países convivendo ultimamente e que chegaram desde os haitianos, venezuelanos, Somália, Togo, e aí América Latina, vários não, é como trabalhar com o processo desse nós com os diferentes. Como é que esse nós se constrói numa cultura de diálogo, numa nova cultura? Eu acho que um outro elemento que perpassou tanto a fala da Mônica quanto a fala do Rivoltella é o construir juntos. Não temos outra saída se a gente não se constrói junto nesta pandemia. Então acho que esse é um elemento. O segundo elemento que eu diria é a questão da necessidade a nível de mundo do planeta Terra, aquilo que diz o Papa, a fome. Como é que nós vamos trabalhar a questão da segurança alimentar a nível internacional, e aí o papel das mídias e o papel da comunicação para fazer uma aproximação desses mundos de pobreza e de riqueza na redistribuição da comida enquanto acesso de direito à questão da segurança alimentar. Acho que aí a mídia tem um papel enorme, as comunicações têm um papel enorme, a tecnologia tem um papel enorme. Um outro elemento que eu colocaria dentro disso é a problemática do desemprego. E aí como é que nós vamos articular uma renda mundial que o Papa está falando tanto e a economia do Papa Francisco. O Papa Francisco diz que não basta criar encíclica, criar reflexões, é como é que isso desencadeia depois em ações concretas lá na base, ou seja, como é que esses movimentos puxam o gesto. Eu acho que o gesto é fundamental, e o gesto é como é que a gente constrói uma solidariedade na visão de uma solidariedade estrutural de uma compreensão equânime de mundo, de justiça social. E aí eu acho que o papel de mídia e toda essa dimensão da tecnologia em relação aos territórios empobrecidos, como é que a gente vai dar à juventude esses instrumentos para ajudarem a fazer leitura crítica e ao mesmo tempo inserção ao mercado de trabalho, que é o nosso desafio futuro, por exemplo, olhando aqui a nossa realidade da grande Florianópolis e da cidade de Florianópolis com esse imenso parque de tecnologia e de empresas tecnológicas que estão surgindo a cada dia aqui, é como é que a gente vai aproximar o centro e a periferia com a juventude e trabalhar essa juventude, porque a juventude hoje no Brasil é um percentual altíssimo, 60 mil jovens foram assassinados nesse último ano e como é que a gente vai trabalhar essa juventude, as juventudes, quando a gente fala que são as juventudes indígenas, as juventudes negras, as juventudes brancas, as juventudes caboclas, e essa dimensão toda como criar instrumento de possibilidade em relação à questão de novas formas de repensar o mundo do trabalho, como é que nós vamos pensar essa tecnologia a serviço de uma, repensar o trabalho, e aí, como repensar o território e como repensar de que a tecnologia pudesse ser um grande aparato no sentido instrumental do enriquecimento, ou seja, aonde a riqueza pudesse se reproduzir nos territórios empobrecidos como saída de trabalho. Acho que esse é um outro elemento. Um outro elemento que eu queria colocar que surgiu na conversa toda dos dois é como é que nós vamos trabalhar a tecnologia e meio ambiente. Não dá de passar por dentro dessa pandemia e não olhar o grito da terra, da mãe, a mãe grita, e aí repensar o modo de produção no fundo, nós temos de repensar o modo de produção capitalista, que é como produzir e como consumir, como romper com o consumismo e como criar novos estilos de vida. Acho que é premente passar por dentro disso e criar novos estilos de vida. Então, dentro desse processo todo, é fundamental como que a gente trabalha essas questões, essas inserções. E talvez aqui a beleza que eu diria e ao mesmo tempo a dimensão paradoxal é aquilo que diz o Papa, é partir do mundo dos empobrecidos. Não dá de passar por essa pandemia se a gente não abraça o grito da injustiça social dos empobrecidos e o grito da Mãe Terra. Acho que são os dois grandes gritos. E aí, dentro disso, construir a fraternidade universal, a dimensão da amizade, que o Papa diz, da amizade social. Esse, para mim, é o grande desafio. Então, penso que essa dimensão é extremamente esperançosa. então, o verbo esperançar, que é o verbo movimento, é fundamental ser articulado. É lançar propostas desafiosas e de credibilidade. Aquilo que dizia o Revoltella, o que o Papa também dizia, o educador tem de ter credibilidade. Agora, o educador tem de ter credibilidade se ele tem o cheiro do educando. E se o educando tem o cheiro do educador. Aquilo que disse o Papa para nós enquanto sacerdote. O Papa disse que nós enquanto sacerdote devemos ser encharcado do cheiro do povo e não do perfume francês. Ela disse, até pode botar o perfume francês, mas tem de ser encharcado, o pastor é encharcado das ovelhas. Então, o educador é encharcado das histórias, dos sentimentos, da vida do educando. Aquilo que dizia o Revoltella não dá de talvez o desafio nosso é como trabalhar a relação, a proximidade, a cultura do encontro, também dizia a Mônica, com os nossos meninos, com a nossa juventude, com os nossos territórios. Então, eu fecharia por aí e queria dizer assim, o Papa disse uma palavra ultimamente que eu gostei muito, ele disse que esta pandemia não pode nos roubar a esperança, não pode nos roubar a alegria de viver e não pode nos roubar a questão da gente ser criativo e rompendo com os processos antigos, ele diz não podemos voltar aos processos antigos, nós temos de criar dentro dessa pandemia e aí fica toda está nessa linha, novas formas, novos jeitos e criar tudo isso dentro de novas formas e novos jeitos na visão do bem comum com a justiça social, na visão da solidariedade, na visão do compartilhamento, na visão da relação. E aí o outro, a outra é fundamental, aquilo que é encontrar essa alteridade, tocar essa alteridade, se colocar no lugar do outro, da outra, que é a questão do samaritano, a samaritanidade é esse serviço da escuta. Talvez esse tempo é o grande tempo da escuta para poder discernir as informações e pegar o que é verdadeiro, e o que nos leva a verdade de um processo libertário, não enquanto coletivo. E aí recuperar de novo para mim a dimensão do coletivo é fundamental, nós. Eu quero agradecer muitíssimo de coração ao Rivoltella e à Mônica e a você, a Tainara também e toda a nossa equipe executiva que propôs essa live. Eu penso que essa live essa tarde foi extremamente fundamental para a gente se apropriar de elementos porque nos encharcou de esperança. Eu saio daqui com o coração extremamente esperançosos, Rivoltella e Mônica, do ponto de vista dos elementos, das dimensões, do compartilhamento dos saberes de vocês conosco. Então, meu, muito obrigado. Devolvo a palavra à Tainara. Obrigada, Padre Wilson. Professor Rivoltella, professora Mônica, gostariam de comentar. Nada só agradecer porque qualquer palavra seria demasiado depois da fala do Padre Wilson. Então, para mim, um agradecimento extraordinário e um grande abraço para todos nessa ideia do Papa, de uma fraternidade, de uma dimensão do outro, do nós, que todos nós temos que conseguir. muito obrigado. Obrigada, professora Mônica. Também é só agradecer esse momento, essas palavras, essa troca e tentar praticar esse verbo, esperançar. Acho que o Padre Wilson bem fechou, fez uma bela síntese ali. A gente sai daqui bem nutrido e também bem provocado por essas questões. só agradecimento, então, um grande abraço a todos. Com certeza, muito obrigada à professora Mônica, ao Padre Wilson, ao professor Ribotella, todos que nos acompanharam hoje. Esse vídeo vai ficar disponível no Facebook, depois também iremos compartilhar no YouTube. Muito obrigada pela atenção de vocês, pelas trocas, pelos comentários. Uma excelente tarde a todos. Um abraço. Tchau, 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 tchau. E aí, tchau, tchau. E aí, tchau, tchau, tchau. E aí, tchau, tchau, tchau. Obrigado.